Mais dezembro vem janeiro Segundo a mais de vida, não há dinheiro que faça Nossa vida é joia cara Ei, esta fordona rara, Deus nos concede de graça Muita gente lembra em Deus, só quando cai em desgraça É nos reveses da sorte ou quando a morte ameaça Que o pecador vira santo e na religião se abraça Com promessa e penitência pra receber uma graça Mas esta fé dura pouco É só sair do sufoco, nem perto de igreja passa Lobo perseguindo o lobo, o leão devorando a casa Esta é a façanha do homem que a paz do mundo te faça Tudo que se diz é falso, tudo que faz é trapaça Vergonha saiu do uso, o moral tá jogado às praças Malandragem entrou em cena A terra hoje é que quenta Pra tantos golpes na praça A ambição governa o mundo, a verdade tá escassa E a falta de respeito vai degenerando a raça A dança da falsidade, nossa geração fracassa Honesto não vai pra frente Por mais esforço que faça Essa ida não tem jeito Hoje quem anda direito Come um banco de água massa